Bom, existe o tensionador de correia, que é essa molinha aqui, ó. E essa molinha, ela já veio duas molas que, pelo projeto, já estipulou que a pressão dessas molas é a pressão correta a ser mantida nas correias. Dessa forma, então, a gente só tem que encaixar essa molinha aqui na nossa correia. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz o seguinte, joga a mesa o mais para trás possível e aí a gente vai ter duas opções, ou para colocar de um lado ou para colocar do outro, da nossa volta aqui que a gente faz da nossa correia. Aqui é um problema, porque não pode ser de qualquer um dos dois lados, tem um lado certo. E qual é o certo, o lado que a gente vai utilizar? Pega com a mão e puxa ele aqui, ó. Você vai perceber que de um lado ele vai vir para entrar na polia, não é esse lado que você quer. Se você colocar a sua mola, você vai perceber que ela vai travar na polia, isso vai dar errado. Do outro lado, olha só, ela vai vir para cima, ó. Vindo para cá é a posição que a gente gostaria. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu passo a minha mola por dentro da correia. Olha lá, passou a mola por dentro da correia e do outro lado eu vou fazer o quê? Eu aperto o dedo aqui, ó, e empurro de forma que este outro lado tenha que vir por baixo aqui, ó, da correia. Esse trampo é meio chatinho de fazer. Com o alicatinho, você pode ajudar a fazer essa movimentação, ó, porque você tem que passar ela por baixo, olha só, da nossa correia. Dessa forma aqui, ó, você trava bonitinho. Olha lá, beleza. Olha como é que ele ficou. Ele ficou aqui, ó, passando, travando de um lado, travando do outro, fazendo com que ela fique sempre na tensão correta. E na hora da gente fazer a movimentação, o que vai acontecer? Ela sempre vai lá para trás da máquina. E olha onde ela vai aparecer. Ela não entra no seu motor aqui também, ó. Dessa forma, ele vai ficar deste lado antes de chegar na nossa polia e, girando para trás, ele vai ficar deste lado antes também de chegar nessa polia. Muito bom. Aqui a gente já ajustou, então, o eixo Y dela. Agora a gente vai lá para o eixo X. No eixo X é onde nós vamos colocar a outra... O outro tensionador. Olha só. Viramos ela aqui de costa e aqui nós temos a mesma questão. Olha que bacana. Nós vamos ter aqui o movimento dele no eixo X de um lado para o outro. Chega com ele aqui até o sensor, ó. Toca no sensor. E você vai perceber o seguinte. Do lado, olhando de trás da máquina, do lado da direita, na polia que está do seu lado aqui, vai ser o melhor local para você colocar o seu tensionador. Porque ele vai vir daqui para cá. Então, nesse lado aqui, olha só. A gente vai vir e vai colocar o nosso tensionador. Mais uma vez, eu vou vir com ele encaixar aqui, passo ele por trás, prendo ele aqui com o dedo mesmo. Prendeu com o dedo, eu vou precisar vir com ele para o outro lado. Vou pegar com alicatinho aqui, ó, para facilitar. E eu vou vir com ele, ó, lá do outro lado, ó. Prende ele aqui. Joga ele lá para trás. Olha que belezinha. Dessa forma aqui, ó, você já tem a tensão correta. E ele vai vir daqui, que já está ali no... pegando no eixo, no sensorzinho, ó. Ele vai vir daqui para cá, ó. Você vai verificar. Não vai enroscar em nada. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Com esse caso aqui, ó. Olha só, vocês estão percebendo que ele está pegando aqui, ó. Esse ponto que está pegando, talvez não seja interessante, ó. Isso aqui vai acabar danificando a sua correia deste lado daqui, ó. Com o passar do tempo. Porque isso aqui, toda hora, ele vai ficar se movimentando. O que é interessante você fazer, então? Jogar ele em um outro local, ó. Então, a gente vai colocar ele aqui. Essa posição que ele ficou aqui também, ó. Ficou pegando aqui, está vendo ou não? Nesse ponto aqui, ele também está pegando. Então, não ficou interessante, ó. Colocar ele deste lado. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos mudar. Ao invés de colocar neste lado aqui, nós vamos tirar ele daqui, ó. E vamos jogar ele para atrás, ó. Vamos colocar ele para o outro lado, ó. Vamos tirar ele daqui. E vamos jogar ele, ó. Deste lado de cá, ó. E vamos lá. Olha só, nós colocamos ele encaixadinho aqui, perto do motor, por que perto do motor? Porque nesse caso aqui pessoal, se vocês forem observar, ele vai vir daqui para cá, então ele vai ter que ir até chegar desse lado de cá, então vamos lá, vamos colocar ele aqui e agora eu vou ajustar ele aqui vindo por baixo, olha só, vamos ver aqui como é que nós vamos fazer para encaixar esse cara aqui, comece colocando o que vem por cima e olha só, dessa forma aqui nós já vamos ter um ajuste bem melhor, neste local próximo do motor, é um local muito mais adequado para você poder colocar o seu tensionador, por que ele não vai sofrer nenhum tipo de problema, ali ele ainda quase que deu, ele está pegando ali, esse é um item que a gente vai ter que resolver também, como que a gente vai resolver isso aí? Trazendo ele mais, um pouquinho mais para cá, vamos vir com ele aqui, vamos pegar esse cara, tensionadorzinho, vamos trazer ele mais para o lado, trouxe ele para o lado, dessa forma aqui, vocês percebam que o nosso grampo não está pegando nessa parte dentada e aí você consegue trazer ele para frente e para trás com mais facilidade, quando você trouxer ele para cá e para cá, você percebe que ele vem com mais facilidade, fazendo com que os dentes não fiquem presos na sua correia, olha lá, trouxe para cá agora, ele chegou e encostou na sua estrutura, mas o seu tensionador não bateu aqui na nossa polia, show de bola, então nós já temos aí a tensão adequada na nossa correia também.